ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem que abusava da própria filha se entrega à polícia e confessa o crime, ele vai responder em liberdade. Essa seria a segunda vez que teria cometido crime com a menina. Ele ainda disse que a prisão seria a única forma de se afastar da filha e parar com os abusos. Venezuelana morre depois de ter engolido 60 cápsulas de cocaína. Câmara Municipal de Manaus vota a lei orçamentária de 2020. Conselheiro Mário de Mello, novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, anuncia concurso público para o ano que vem. Para que o Tribunal de Contas não pare, venha a ser cada vez mais fortalecido na sua missão, que é de fiscalizar. E o Procon Amazonas inicia a segunda edição da campanha de renegociação de dívidas nas concessionárias de água, energia e empresa de telefonia. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Nós começamos esta edição do Jornal em Tempo com um caso inusitado. Um homem que abusava da própria filha se entregou à polícia porque disse que só pararia de cometer o crime se fosse preso. Mas como ele confessou, vai responder em liberdade. Foi o próprio agressor quem confessou o crime na delegacia. Ele vai responder em liberdade, agora cabe à polícia civil solicitar a prisão preventiva dele para os magistrados. Segundo a polícia, o pai veio até a delegacia porque não queria mais abusar da filha de 12 anos. Essa seria a segunda vez que teria cometido crime com a menina. Ele ainda disse que a prisão seria a única forma de se afastar da filha e parar com os abusos. O pai da menina tem 34 anos e teve o rosto preservado por causa da vítima. A polícia também procurou a mãe da menor que desconfiava dos abusos. Para verificar a veracidade, as equipes se deslocaram até o trabalho da mãe para saber se ela tinha conhecimento dessa situação. O pai não ficou preso e, por enquanto, aguarda as investigações que agora estão com a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A delegada Joyce Coelho não quis gravar a entrevista, mas disse por telefone que a mãe também foi ouvida e que ela é responsável para que o pai não se aproxime da menina. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só este ano, de janeiro a julho, 337 casos de abuso a menores foram registrados e o agressor sempre está dentro da família. Na semana passada, uma menina de 13 anos morreu durante o parto, fruto de um estupro cometido pelo próprio pai, que ainda está foragido. Que absurdo, né? Na Zona Norte, uma mulher mata a suposta amante do marido por ciúmes. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Polícia. Foi sepultada nesta segunda-feira a Marlene Batista de Vasconcelos, de 52 anos, morta na noite de domingo, com uma facada no peito, desferida por Cleide Figueira de Jesus, de 45 anos. Esse crime ocorreu no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, e foi motivado por ciúmes, já que o namorado da vítima teve um relacionamento com a assassina no passado. E na madrugada desta segunda-feira, policiais salvaram na Avenida Cosme Ferreira, bairro Gilberto Mestrinho, Davi Lima Brandão, de 33 anos, que foi espancado e baleado por três homens desconhecidos e jogado nas proximidades do Parque Salim Caçanheiras. O homem foi levado para uma unidade de saúde na Zona Leste e passa bem. Deste domingo, a polícia encontrou o corpo da estudante de enfermagem Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos, semi-nu e com sinais de estrangulamento. Ela estava em uma pousada localizada no centro de Manaus. De acordo com a polícia, há sinais de que a vítima tenha sido estuprada. O suspeito, identificado apenas como Michel, está sendo procurado pela polícia. Uma venezuelana de 43 anos morreu vítima de uma inflamação no abdômen. Ela tinha engolido 60 cápsulas de cocaína. É isso mesmo. A repórter Samara Maciel tem os detalhes dessa história. Segundo a polícia, a mulher venezuelana teria sido deixada em um hospital particular no centro da cidade por um taxista que até o momento não foi identificado. Mesmo sem ter recursos, a mulher foi encaminhada para o atendimento. Mas antes de passar pelo médico, ela morreu no local. Aqui no Instituto Médico Legal, durante os exames, os peritos constataram que havia 60 cápsulas de cocaína no estômago da mulher, que estariam aí mais ou menos três dias. E essas 60 cápsulas é equivalente a mais de 800 gramas de entorpecente, o que teriam causado uma inflamação e levado à morte dessa mulher que até o momento não foi identificada. Volto com você. Obrigada, Samara. A Câmara Municipal de Manaus iniciou hoje a votação das emendas parlamentares apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual. 262 emendas impositivas foram apresentadas pelos vereadores ao projeto da lei orçamentária anual de 2020, elaborado pela Prefeitura de Manaus. No total, cada vereador pode apresentar emendas de até 659 mil reais. Provavelmente hoje nós vamos até mais tarde para que a gente possa votar todas essas questões tributárias. Não existe nada de especial. Tudo tem que ser votado buscando um equilíbrio fiscal, buscando justiça para que a gente possa seguir em frente e para que a cidade possa continuar investindo. As propostas foram analisadas nas comissões de Constituição, Justiça, Redação e Finanças. As que foram aprovadas neste colegiado foram incluídas no projeto final da lei. É esse projeto que deve ser votado até esta terça-feira, no último dia de trabalho dos vereadores. Ela chegou aqui no início de novembro e durante todo esse período de gestação da lei orçamentária, nós tivemos o acompanhamento, por exemplo, da Secretaria Municipal de Finanças, que foi orientando os vereadores nas suas emendas impositivas. A lei orçamentária estima a receita e fixa as despesas do município de Manaus. Para 2020, a Prefeitura estimou um orçamento de R$ 6,2 bilhões. O conselheiro Mário de Mello é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado no bienio 2020-2021. Hoje, durante a posse, ele anunciou o concurso público no órgão para o ano que vem. Autoridades locais e nacionais estiveram presentes no Teatro Amazonas para homenagear o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. O novo presidente promete mudanças. Para ele, dinheiro parado nos cofres públicos não é rendável para o Estado. Eu não acho que essa reserva seja uma coisa saudável. Eu acho que o recurso que sobrar tem que ir para o Estado, sim, para que o Estado invista em educação, em saúde, e não fique guardado no cofre. É como eu penso. O conselheiro Mário de Mello foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Amazonas em outubro deste ano, com 100% dos votos a favor. Ele vai assumir o cargo de 2020 até o ano de 2021. Eu faço questão de vir aqui prestigiar a posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, respeitando naturalmente a independência dos poderes, mas entendendo a importância desses poderes caminharem de forma harmoniosa. Durante o depoimento, o novo presidente do órgão afirmou que planeja realizar um concurso público no próximo ano. Para que o Tribunal de Contas não pare, venha a ser cada vez mais fortalecido na sua missão, que é de fiscalizar. A história da primeira senadora do Brasil é lembrada em um programa de rádio na capital federal. Veja no nosso giro político. Para homenagear a primeira senadora da história política brasileira, a senadora Leila Barros, a Leila do Vôlei, de Brasília, está apresentando um programa na rádio Senado, narrando todos os discursos feitos pela amazonense Eunice Miquilis, a primeira mulher a ter uma cadeira no Senado brasileiro entre 1979 e 1986. Confesso que só conheci a história de Eunice agora, mas fiquei fascinada. Ela foi uma desbravadora, disse Leila, ex-medalhista olímpica com a seleção brasileira de vôlei. O presidente Jair Bolsonaro deve nomear nos próximos dias a advogada Adriana Mendonça para a vaga de desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na vaga dos advogados. Adriana, que liderou a eleição feita entre os advogados amazonenses, vai substituir Bartolomeu Júnior. E a sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus foi a primeira a contar com a participação do vereador Marrisson Roger, do PP. Ele substituiu Ronaldo Tabosa, caçado por uma decisão do TRE Amazonas e que havia tomado posse na última sexta-feira. E deve ser analisado ainda hoje à noite o texto sobre a lei de informática. Essa votação acontece na Câmara dos Deputados de Brasília. Larice Neves é quem traz as informações. A expectativa é que essa ação na Câmara dos Deputados se estenda durante a noite e o texto da lei de informática seja analisado ainda nesta segunda-feira. A bancada amazonense faz uma articulação, o vice-governador do Estado está em Brasília e é com ele que a gente conversa nesse momento. Existe toda uma articulação da nossa bancada federal, nossos deputados estão bem alinhados com isso, em especial com a presidência da Casa, para que nós possamos conseguir não só apautar, como também fazer com que haja aprovação do projeto. O senhor acredita que vai ter alteração ou não? Vai ser mantido como o ver do Senado? Nós esperamos que o texto do Senado seja o texto que se passe em frente, até por conta das alterações que foram realizadas em benefício do modelo de produção, não só nacional, como em especial da Zona Franca de Manaus. E qualquer alteração agora pode se traduzir em prejuízo gigantesco. Nós estamos aqui para poder estar vigilantes, até porque o nosso objetivo é estar vigilante quanto à nossa população, à geração de empregos e um modelo fabril que já arrecadou mais de 20 bilhões de reais somente esse ano. Muito obrigada pela participação. De Brasília, Larice Neves. Obrigada, Larice. Quem tem pendências em função de autos de infração ambiental, é bom ficar atento. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas realiza a primeira edição da Semana de Conciliação Ambiental do Estado. Vamos ver. É uma oportunidade para infratores resolver pendências, mesmo que antigas, com direito a representantes, como é o caso dessa engenheira que veio resolver o processo do Pedro, que mora em Humaitá. Tentar reverter esse autos de infração no projeto de educação ambiental ou diminuir ou até anular. Eu vou ver as possibilidades que tem pelo órgão. Segundo a diretora jurídica, são esperadas aproximadamente 400 pessoas até o dia 20 de dezembro. Ela explica como funciona a análise dos processos. E a partir de uma análise conjunta com a área técnica, haverá uma qualificação para saber se é um dano leve, se é um dano médio ou se é um dano grave. E a partir dessa primeira inicial qualificação do dano, nós queremos verificar o tipo de redução que pode ser dada. Pode ser dada até 90% na redução do valor da união. Não é necessário fazer o agendamento. Se você tem essa necessidade, pode vir direto ao IPAAM, que fica no Parque 10. Você pode trazer o espelho do processo ou um documento que tenha uma identificação. Assim vai ficar bem mais fácil de resolver o seu problema. O horário de funcionamento será das 9 da manhã às 4 da tarde. Mas não esqueça, é só até o dia 20 de dezembro no IPAAM. No próximo bloco, o Procon Amazonas inicia a segunda edição da campanha de renegociação de dívidas nas concessionárias de água, energia e empresa de telefonia. São 18h34. Não sai daí que a gente volta já já. Não sai daí que a gente volta já já.